Hoje entrando sem pedires E marcaste os teus sinais Tatuaste a minha vida Perro e fogo e muito mais Escolhaste os meus segredos e eu deixei Sem reservas nem pudor E invadiste os meus sentidos Que não fiz por amor E deixaste a minha vida meio perdida Neste beco sem saída Deito quase tudo e quase tudo foi demais Deito quase tudo e leva agora os meus sinais Deito quase tudo e quase tudo foi demais Deito quase tudo e leva agora os meus sinais Deito quase tudo e leva agora os meus sinais Obrigaste-me a quebrar todas as leis E deixaste-me ao sabor Da loucura Deito os dedos e os anéis Deito quase tudo e quase tudo foi demais Deito quase tudo e leva agora os meus sinais Deito quase tudo e quase tudo foi demais Hoje entrando sem te pedires E marcaste os teus sinais Deito quase tudo e quase tudo e mais Tatuaste a minha vida Perro e fogo e muito mais Escolhaste os meus segredos e eu deixei Sem reservas nem pudor Evadiste os meus sentidos Que não fiz por amor E deixaste a minha vida meio perdida Neste beco sem saída Deito quase tudo, e quase tudo foi demais Deito quase tudo, leva agora os meus sinais Deito quase tudo, e quase tudo foi demais